Olá telespectadores amigos da nossa TV Assembleia, sejam bem-vindos com a graça de Deus, com a sua audiência, estamos iniciando mais uma entrevista coletiva e nessa oportunidade estamos recebendo aqui em nossos estúdios o deputado federal Vitório Gali. Vamos fazer um balanço, um resumo do que foi aí o seu mandato, essa legislatura aí lá na Câmara Federal. Nos acompanha o jornalista Osmaí Tiago. Obrigado pela presença Osmaí. Um abraço Darbal e aos telespectadores da TV, bem como aos ouvintes da nossa rádio FM, sintonizando aí em 89.5. Deputado, bem-vindo, prazer estar com o senhor aqui nos estúdios para a gente bater um papo a respeito aí das suas ações lá em Brasília. Prazer é todo meu estar com vocês aqui mais uma vez, para mim me sinto honrado fazer parte dessa atividade de vocês aqui e transmitir novidades à população de Mato Grosso. Bom, como de praxe a produção sempre prepara um pequeno texto para a gente, ora falando a respeito do entrevistado, para você se interar a respeito de quem nós estamos conversando ou sobre o assunto. E eu peço licença para passar a ler aqui esse pequeno texto produzido pela nossa produção. Bom, o deputado Vitório Gali é natural do interior de São Paulo, se mudou para Cuiabá em 83, sua trajetória política teve início dentro da igreja, na coordenação política da Assembleia de Deus, em 98. Em 2006, candidatou-se pela primeira vez a deputado federal pelo PMDB e acabou ficando na suplência. Assumiu o mandato temporariamente por duas vezes. em 2010, e também novamente foi eleito para a suplência da Câmara dos Deputados, nesse ano. Tendo assumido o mandato temporariamente por mais de uma vez, na oportunidade, em 2011. Deixou o PMDB após 28 anos de filiação e passou a coordenar o PSC aqui em Mato Grosso. Nas eleições de 2014, conseguiu se eleger como titular do mandato na Câmara Federal pela primeira vez. Com o seu partido atual, PSC, o deputado Vitório Gali afirma ter mais afinidade ideológica por conta da bandeira da defesa da família e dos preceitos cristãos. Eu sempre que o senhor fala alguma coisa hoje em dia, está polemizando até pela contundência com que o senhor coloca as suas convicções. É isso mesmo, deputado? É, porque a gente quando tem uma bandeira, você tem que defender ela, né? E eu sempre digo uma situação, eu não sou tijolo para ficar em cima de muro. Então, eu tenho meu lado. Então, eu abracei a bandeira da família, estou defendendo a família e entendo. A família que eu defendo é a família tradicional. Agora, com relação às suas ações na Câmara Federal, o senhor poderia enumerar para a gente algumas das emendas, daquilo de benefício que o senhor já trouxe para o Estado e a postulação do senhor lá em relação aos interesses aqui de Mato Grosso? Bem, o senhor esteve, inclusive, como líder da bancada até recentemente. Exatamente. O ano de 2017, os colegas parlamentares me elegeram para ser o coordenador de bancada. Fizemos um ótimo trabalho junto, né? Todas as discussões, eu nunca tomei uma decisão sozinha, sempre fui em conjunto com os oito federais, os três senadores, para que, de fato, a situação de recursos pudesse ser encaminhado para Mato Grosso. E, graças a Deus, esse ano de 2017 foi o ano que Mato Grosso mais recebeu recursos da União. Nós conseguimos fazer com que até as emendas individuais nossas teve o mínimo de corte e trouxemos 100 milhões de custeio para a saúde do Estado de Mato Grosso. E, essa semana, está vindo mais 11 milhões para a saúde aqui do Estado de Mato Grosso, contemplando alguns municípios. E fora as emendas individuais, né? Porque eu coloquei minhas emendas, 95% foi tudo na saúde, foi cerca de 15 milhões de reais distribuídos no Estado. E entendemos que saúde, para mim, é em primeiro lugar. Então, eu estou trabalhando nesse sentido para que as coisas possam andar e fornecer a todos nós, Mato Grosso, uma saúde com mais qualidade. As votações, ficou 6 a 4, né? 6 votos para o senador Medeiros e 4 para o Valtenira. O senhor votou no Medeiros, né? Votou no Medeiros. O Elton não votou. O Elton ficou... Não votou porque ele falou assim, olha, para mim, sendo eleito o Valtenir ou o Medeiros, para mim está tudo bem. Eu só vou votar se for, se tiver empatado. Um voto mineral seria dele, né? Aí, na somatória dos votos, o Medeiros ficou com 6 votos e o Valtenir ficou com 4. O senhor acha que o discurso do Medeiros aí vai... Qual a linha que ele vai seguir agora? O Medeiros é bem moderado e eu tenho certeza que ele vai... A exemplo do que eu fiz em 2017, ele vai fazer também. Ele não vai tomar nada sozinho, porque o importante é isso, né? O coordenador é para estar ali, para acompanhar o governador nas agendas que tem lá na União, nos ministérios, no Palácio, e com o presidente e na Casa Civil sempre está em sintonia e comunicando aos parlamentares o que de fato está acontecendo em relação ao Mato Grosso. Deputado, o senhor está com um projeto de decreto legislativo querendo reduzir em 40% o salário lá na Câmara, verba indenizatória e tem um outro... Qual o outro item que o senhor... É o salário. Pois é, o salário, verba indenizatória e verba de gabinete. O senhor vai encontrar resistência lá, não vai não? É só na Câmara ou é no Congresso, de maneira geral? Não, se isso passar na Câmara é o feito de dominó, né? O senhor vai encontrar resistência ali dentro, hein? É claro, porque as pessoas não querem... As pessoas só querem colocar a pimenta no olho do outro. Entendeu? A pimenta só arde no olho da gente. Então, como estamos falando da questão da economia e o Brasil está passando por uma situação difícil de arrecadação, seria importante a gente fazer a nossa parte. E qual seria essa economia lá dentro da Câmara? Só na Câmara, durante os quatro anos de mandato, vai dar 1 bilhão e 600 mil de economia. Dá para construir umas roupas, né? Comprar uns remédios, né? E isso aí vai... É verba de gabinete, verba indenizatória e os 40%, né? É, 40% da verba de gabinete, que hoje é 106 mil. 30% do salário, que hoje é 33 mil. E 30% da verba indenizatória, que para o estado de Mato Grosso é 39 mil. Tem estado que vai até 60, né? Por causa que é mais distante de Brasília. Então, isso até que ponto com a distância que está do estado em Brasília. Agora, o senhor tem essa perspectiva que isso possa ser aprovado na Câmara? Como é que está o grupo que está com o senhor nessa empreitada? O deputado disse que é possível fazer política sem focar o erário. Claro, porque eu como titular, eu fiz uma média dos três anos que passou e deixei para colocar esse ano. Tem gente me criticando porque é uma deleição. Eu nem pensei nisso. Por que eu coloquei esse ano? Porque esse ano, na última sessão, em dezembro, eles vão aumentar os salários parlamentares. Para aumentar o salário mínimo, é uma guerra. Esse ano, na última sessão desse ano? Esse ano desse ano, vai ter aumento. Então, para aumentar o salário mínimo, é uma guerra. Vai dar impacto em todo quanto é lugar. Dá impacto nisso, não precisa crer lá mais, no INSS, na aposentadoria, não sei o que mais lá e pá, pá, pá. Agora, para aumentar o salário nosso, não dá impacto. Então, eu estou chamando isso para discussão, que a população tem que entender que eu, particularmente, eu estou fazendo uma situação. Agora, claro que uma dourinha só não faz verão, né? Eu coloquei isso, vai para o debate, vai para a discussão e vamos ver o que vai acontecer. Agora, o deputado não para por aí, não, o deputado Gale. Ele também está comprando uma encrenca lá com relação aos carros oficiais. Que proposta é essa, deputado? Por que os carros oficiais? Cortes também? É corte. Os deputados, se eu quero ter um carro lá, eu alugo o carro para mim, ou compro. Está entendendo? Por que o senador tem que ter o carro oficial dele? Por que o governador, o presidente, se for para trabalhar, eu sou a favor que tem o carro executivo na pressão de serviço, enquanto está trabalhando. Mas o mesmo carro que ele usa, ele vai fazer compra no mercado, motorista vai levar as crianças na escola, está entendendo? Então, é nesse sentido que eu estou colocando que haja corte nesse sentido também. Agora, a aproximação do senhor, são muitos assuntos, né? Eu até peço as devidas venhas aos telespectadores, as desculpas, porque o mundo está tocando aqui no Montanha Russa, né? Porque o deputado também tem a faceta, que é o lado do deputado, que é aquela de não faltar as sessões, é um dos poucos, um dos únicos, que está presente em todas as sessões obrigatórias lá na Câmara. Muitos dizem que não faz mais com obrigação, mas o senhor é um dos únicos, né, deputado? A outra situação é a questão da aproximação do senhor com o Jair Bolsonaro, que é presidenciável, está com a campanha praticamente na rua, né, e que também tem um posicionamento firme de suas convicções. O senhor falasse das duas coisas para a gente. Tá. Em relação a... A postura de estar lá e cobrar também dos companheiros? É, porque nesse sentido, vamos supor, quando o patrão contrata um funcionário para trabalhar, ele tem que estar no serviço, não tem? Ele tem que começar lá no horário que foi combinado, tem que estar lá para produzir serviço. Eu, hoje, estou deputado federal e eu me coloco na situação de funcionário do povo de Mato Grosso. Então, quem está me pagando meu salário é o povo de Mato Grosso, cidadão mato-grossense. Então, tem que prestar serviço. Então, a gente tem que trabalhar para receber, tá? Graças a Deus, eu fui um do... No Brasil todo, um dos que menos falta lá na Câmara Federal. E aqui em Mato Grosso, eu estou em primeiro lugar. Também, a revista em foco do Congresso me colocou como o deputado mais assíduo aqui de Mato Grosso em toda situação, né? Na sessão desobrigatória, lá no plenário, na sessão de líderes, também sou líder do PSC e frequentar as comissões que a gente trabalha. Em relação a Bolsonaro, eu conheço o Bolsonaro desde quando entrei lá na casa, que foi em 2007 que eu assumi a primeira vez, eu tive uma boa relação com ele e descobri, percebi que ele defende da mesma maneira minha. E se Bolsonaro for o candidato de fato, presidente da República, hoje, meu voto é dele e vou trabalhar para ele. O partido vai, então, com... Não. Não, o senhor está falando pelo senhor. É, por mim. É porque ele está indo para o Patriota, se não me engano, não é isso? Não, o encaminhamento é para ir pelo PSL. PSL, é. E o senhor é do PSC, né? Mas é praticamente a mesma, quase que são as mesmas bandeiras, né? Os dois partidos, PSC e o PSL, ou tem muita divergência? Não, o estatuto tem alguma coisa diferenciada lá. Agora, o senhor acha que vai ter resistência do seu partido? Mas para onde eu defendo, meu filho? A minha bandeira vai comigo. Agora, uma outra coisa também que é bastante polêmica, deputado, com relação à questão aí da comunidade de LGBT, eu não poderia deixar de tratar desse assunto com o senhor. da questão do casamento entre... Enfim, o senhor, sempre que faz um comentário, essa comunidade cai em cima. Qual é o posicionamento do senhor na realidade? O Bolsonaro também, muitas vezes, leva esse carimbo de uma aversão pela comunidade de LGBT. Como é que o senhor vê isso? Bem, a minha posição em relação à comunidade de LGBT continua a mesma, não mudou não. Questão de casamento, questão de... Não, respeitando a decisão de cada cidadão, eu não sou contra as decisões que as pessoas tomam, mas não sou a favor. Se for uma votação na Câmara, eu vou votar contra, porque na minha formação de cristão, casamento é entre um homem e uma mulher. Dois barbudos, isso nunca será casamento. Procura outro nome pra isso. Procura lá no dicionário, outra situação, pra dar pra união de dois barbudos e duas mulheres juntas. Casamento não é. Isso, o máximo que pode chegar é uma dupla de macho e uma dupla de fêmea, mas casamento não. Agora, com relação à violência, deputado, a gente tá vendo o que tá acontecendo no Rio de Janeiro, o senhor também participou lá das votações. Mas o candidato presidenciável aí, o Bolsonaro, com o qual o senhor vai caminhar com ele, como o senhor disse, em ele sendo realmente candidato à presidência, eu acho que eu não tenho dúvida sobre isso, né, Osmaí? É lá do Rio de Janeiro também. Como é que tá esse quadro lá e os reflexos aqui pra Mato Grosso? Recentemente, o governador do estado esteve lá com o presidente nessa mobilização em defesa da segurança aqui no país, né? Um pacto pela segurança nacional. Olha, são três situações que um executivo tem que trabalhar e priorizar elas. É educação, saúde e segurança. Essas três têm que ter prioridade. Infelizmente, no Rio de Janeiro, eles esqueceram disso. Então, por isso que houve a intervenção. Eu votei a favor, votei a favor da intervenção lá e votarei a favor em outros estados se precisar. Porque hoje, a situação hoje, o cidadão de bem se encontra preso na sua própria casa. A casa do cidadão de bem hoje tornou-se um presidiário. E os bandidos livres na rua e armados. E, em determinadas regiões, mais armados do que a polícia. Pra você ter ideia, no Rio de Janeiro, eles têm armamento pra derrubar avião. Bateria antiaérea. Claro. Então, isso tem que ser debatido. Inclusive, nesse projeto de lei que eu coloquei, uma indicação para a mesa avaliar a redução dos nossos salários, nossos provimentos lá na Câmara, é exatamente pra essa economia, destinar pra esses três segmentos. Saúde, educação e segurança. O senhor até ressaltou que, acha que, este ano, de 2018, os debates e as votações dentro da Câmara vai gerar, principalmente, em cima desse tema de segurança pública, né? Primeiro vai ser segurança, saúde e educação. Porque a educação também, a gente só pode transformar uma nação se transformar cultura. Isso é cultura da pessoa. Essa questão de... Passa pela educação. Claro. Essa questão de corrupção também. É uma cultura. Se nós não educar, lá embaixo, o cidadão, desde pequeno, a crescer, lançar a mão naquilo que é dos outros errados, tá entendendo? A vantagem, o jeitinho, né? Claro. Começa com o quê? Com a boate pagar. O menino chegou com a boate em casa, na minha casa, diferente, e não comprei ela. Ué, menino, você pegou isso aqui aonde? Chegou com o lápis diferenciado. Você pegou isso aqui aonde? Então, começa por ali. São as mínimas coisas que vai abrindo coisa pra uma coisa grande. Quando criança na roça, com meu pai, não lascava muita lasca pra fazer cerca. E usava cunha. Rachava, né? É, usava cunha. Pra quem não sabe a cunha, pra forçar ali a madeira. Isso, usava cunha. Você nunca começa a lasca num tronco com uma cunha grande. É verdade. É com uma pequenininha. Coloca pequenininha, depois vem uma maior. De repente, ela abre, porque vem uma grandona. Então, isso é que é o problema. Isso é a questão de cultura. Quando nós colocamos isso, nossas crianças, que roubar tá errado, que acima de tudo é pecado, cobiçar as coisas dos outros é pecado, nós vamos ter uma transformação de cultura e vamos mudar de fato. O problema, deputado, é que quando todas as cunhas prendem ao mesmo sentido ali na madeira aí, pra tirar edifício, né? Pra rachar. Pois é. Deputado, se falando em Rio de Janeiro, o seu partido PSC, ele tá, parece que tá lançando já como pré-candidato ao governo, o juiz federal Wilson José Witzel. É isso mesmo? Do PSC? PSC. Tá no Rio? Não tô sabendo isso. Pra governo? Pra o governo. Ah tá, pra governo. Governador do Rio de Janeiro. Eu pensava que era pra presidente. Juiz federal. Não. Porque na escala presidencial... Pré-candidato ao governo do Rio. É. Na escala presidencial, o segundo da lista é Paulo Rabelo. Primeiro é... Bolsonaro. Se ele não ficar no PSC, tá, o segundo da lista é o Paulo Rabelo. E esse juiz federal diz que quer mudar muita coisa no Rio, enfim, e que vai traçar novos planos pra acabar com a bandidagem nos morros do Rio de Janeiro. É, a programação dele é boa, né? Eu espero que ele ganhando, ele possa ter condições de colocar em prática aquilo que ele tá com a sua cabeça. Agora, a situação que vem de mais de 30, 40, 50 anos, né? Não é só o Rio essa segurança pública hoje, né? É difícil, né, no mandato só, você estirpar todos esses males aí, né? Agora, eles estão tomando cuidado com o Rio, porque você sabe, né? Lá fora, no exterior... É o espelho daquele. É o espelho, é claro. É a sala de visita. É. O que acontece no Rio de Janeiro, acontece no Brasil inteiro. Tá entendendo? Então, lá no Rio de Janeiro aconteceu uma desgraça, o Brasil é desgraçado. Se lá no Rio de Janeiro acontece uma coisa boa, o Brasil... É impactante, né, deputado? É impactante. Agora, não é diferente lá nos estados, lá do Norte e Nordeste. A gente tá vendo situações lá no Rio Grande do Norte, se não me engano, no Piauí, a questão do presídio... Maranhão, a questão dos presídios também. Eu vou deixar esse tema... É porque não é espelho, né? Você viu? Lá não refletiu tanto. No Rio refletiu tanto. Eu vou pedir licença ao senhor e aos telespectadores, nós vamos pra um intervalo e na volta tornaremos a esse ponto aí, falando um pouco mais sobre segurança. E vamos tomar um gole de água agora, né? Exatamente. É pausa pra uma aguinha e nós já voltamos. É rapidinho. Bom, estamos de volta com o nosso Entrevista Coletiva. Pra você que está chegando agora, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o deputado Vitório Gale, né? É pra você da rádio aí, como não tem caracteres. Eu sou o Narbal Guerreiro e estou acompanhado aqui do jornalista Osmael Thiago. E o deputado Vitório Gale está aqui prestando, fazendo uma mini prestação de contas do seu mandato, dessa legislatura, que está se encerrando agora em 2018. Estamos falando de política e também terminamos o bloco anterior falando de suas ações e também do cenário hoje brasileiro com relação à segurança. É que o senhor representa o Estado, mas nós não podemos deixar de tocar no assunto de uma maneira mais geral, porque os reflexos, assim como o impacto no Rio tem reflexo em outros estados, pode existir em Mato Grosso. Se eu fizesse um rápido resumo, uma radiografia do que o senhor tem encontrado aqui no Estado e também no país, com relação à segurança pública. Presídios, né? Essa onda que está no Rio de Janeiro agora também. Claro que no nosso país, a nível geral, está faltando presídio, né? Está faltando presídio, que inclusive para mim é uma tristeza quando a gente inaugura presídio. Eu me sinto muito alegre quando a gente inaugura igreja e escola. Mas presídio, eu fico triste, mas tem que ter mais presídio e ter condições humanitárias dessas pessoas ficarem presas. Porque como está hoje, é um em cima do outro, tem lugar que falta colchão, a família tem que levar colchão, está entendendo? Então está um descaso em relação à questão presidiária. E um dia eles vão estar nas ruas de volta, né? Claro. E se voltam, nessa condição que são colocados lá, muitas vezes a volta para a rua... Voltam piores. Voltam piores. Voltam piores. Então, essa ideia da pessoa ir para lá para mudar sua vida, mudar de vida e voltar para a sociedade regenerado, isso não acontece. Por quê? Porque o próprio presídio não oferece condições. O sistema não está oferecendo condições. Agora, voltando aqui para Mato Grosso, nesse sentido, o governador Pedro Taques investiu bem na segurança. Foi no governo dele que aumentou muito o efetivo, aumentou muito os carros para os policiais. Então, nesse sentido, a segurança até que andou bem aqui no estado de Mato Grosso em relação ao governo Pedro Taques. Então, parabéns para ele nesse sentido, porque a segurança aqui, de fato, não está como precisava estar, mas está melhor do que estava antes. Deputado, sobre a saúde. Repasse das emendas impositivas por parte do governo federal? O senhor que estava, até esses dias agora, comandando a bancada, sempre participava das reuniões e deve continuar participando ainda, voltado para essas emendas impositivas da saúde no nosso estado aqui de Mato Grosso. Sim, as emendas impositivas para 2018 já foram, na nossa coordenação, nós já destinamos elas. Então, a metade, são duas emendas impositivas. Foram 100 milhões, não é? Não, é 156, era 160 milhões. Já houve um corte, baixou para 113 milhões. Então, ficou a metade dessas emendas, duas emendas, as duas somando, dá 113 milhões. Então, 56 milhões ficou para a infraestrutura do município de Rondonópolis. Nós escolhemos uma cidade do sul do estado para fazer isso. E 56 milhões vai colocar na saúde para Cuiabá, Cáceres, se você não lembra, Sorriso, Sinop e Juína. Entendeu? As regiões quase... Foram contempladas. Foram contempladas. Nessa questão das emendas impositivas deste ano de 2018. Deste ano de 2018. Deputado, eleições. Vamos voltar um pouquinho mais para a questão política. Como é que o senhor vê o quadro aqui no Mato Grosso, a sucessão? Como é que vai estar o PSL nas eleições de 2018? Não. Nós falamos PSC. PSC, eu estou lembrando o Bolsonaro. Além de, como o senhor já declarou aqui, que o senhor estaria com ele, mas o partido do PSC, como é que vai ficar na sucessão aqui no estado? As negociações, as amarrações? O partido a nível nacional, nós não sabemos quem vai ser de fato o nosso presidente. O segundo nome na lista presidencial seria o Paulo Rabelo. O Paulo Rabelo. O primeiro é o Bolsonaro. Se caso ele continuar no PSC. Mas tudo indica que ele não vai ficar no PSC. Mas mesmo assim o senhor vai estar? Mas mesmo assim eu vou acompanhar o Bolsonaro. Certo. Deputado, falando aqui. Para o estado, aqui para o estado. Aqui no estado, o PSC elegeu junto com a base do governo Pedro Taques. Mas o próprio governador Pedro Taques ainda não chamou a base para conversar nesse sentido. E o nosso compromisso com ele foi para a eleição durante quatro anos. Então daqui para frente nós vamos ouvir, claro, vamos estar ouvindo o governador Pedro Taques e outros nomes que virão, possivelmente por aí, não sei quem vai lançar, mas no momento quem é candidato a governador do estado, oficial, pré-candidato a governador do estado, é o governador Pedro Taques. O senhor vai para a reeleição? Eu vou para a reeleição e para a federal. Deputado, esse falando em eleições, enfim, março agora, é o mês internacional da mulher. E lá na Câmara, apenas uma deputada, ela está entre as lideranças na Câmara Federal, que é a deputada Leandre Dalponte, do PV do Paraná. Como é que o senhor vê a participação da mulher na política brasileira? Esse mês é o mês internacional da mulher, esse mês de março. É, eu vejo de uma forma... Ela participa de uma forma em que a própria representação da mulher não aparece. Porque lá na Câmara Federal, nós temos menos de 10% de representatividade feminina. E, para você ter ideia, a população brasileira hoje, 56% é mulher. E 100% nasce delas. Claro. Está entendendo? E elas ficam assim, meio que opaca, em participar efetivamente das eleições. Eu não sei se é por causa da questão da maternidade, que toma muito tempo, de cuidar das crianças e coisa e tal. E elas preferem votar nos homens do que nelas mesmo, né? Então, cabe a nós, hoje, representantes... Para você ter ideia, em Mato Grosso não tem nenhuma mulher lá na Câmara Federal. Aqui na Assembleia só temos uma. Era para ter, no mínimo, de acordo com a lei eleitoral, no mínimo aqui deveria ter quantas? Quatro, cinco mulheres. Cinco mulheres. Na própria Câmara Federal, dentro de todas as bancadas, apenas a paranaense lá, a Del Valle, né? Você fala como líder, né? Como líder, que é essa representatividade feminina, né? Tem uma turminha lá que gosta de falar também bastante, né? Gosta, gosta. Lá do Rio de Janeiro, não vou citar nomes aqui. Mas, ó, só... Mas tem uma coisa, elas são participativas lá, viu? São participativas. Elas são poucas, mas fazem um barulho, menino. Deputado, por falar em participação e barulho, tivemos um burburinho danado esses dias agora, semana passada, lá na Câmara, onde foi aprovado aí o projeto que regulamenta os aplicativos dentro do transporte privado de passageiros. Principalmente o caso do Uber, né? O que aconteceu lá na Câmara, nessa votação? Os debates ficaram acirrados, né? Aqueles que não querem o Uber no país, aqueles que querem legalizar o Uber. Inclusive, eu fui um dos que coloquei na lei que foi aprovada, projeto para contribuir, para regularizar o Uber no nosso país, né? Eu entendo o seguinte, mano. O sol, ele nasce para todos, não é? E o Uber, ele veio até para dar mais aprimoração no serviço prestado pelos táxis. Aqui eu uso os dois lados, né? Um dia eu usei o Uber e eles ficaram reclamando, porque estão tendo a opressão do táxi, esse coisa e tal. Mas o carrinho dele estava arrumadinho, bonitinho, cheirosinho. Tinha uma garrafa com café para servir para a gente. Está entendendo? Tinha ali o carregador de celular, o senhor está descarregado? Quer carregar? Então, eles vão, uma balinha para chupar e coisa e tal. Aí, depois, eu peguei um táxi. Passou um tempo, peguei um táxi, cheguei na rodoviária, fui para a casa de táxi. Aí, quem me levou, também, carrinho bonitinho, cheirosinho, uma garrafa de café, uma garrafa com água. Forçou o taxista... Claro, a prestar um serviço melhor. Agora, eles reclamam que os Uber não pagam impostos. Claro que pagam. Inclusive, os taxistas, nesse sentido, são mais beneficiados. Porque, se você é taxista e vai comprar um carro, você recebe 30% na compra do carro. Os Uber não têm isso. Todos eles pagam impostos porque tem que abaixar o carro, tem que comprar peça, tem que fazer aquilo. Tudo, em sentido geral, todos estão contribuindo com os impostos. E a concorrência é saudável, como o senhor falou. A concorrência é saudável. E eu votei a favor na primeira votação lá na Câmara, que foi ontem. Porque ela começou na Câmara, foi para o Senado, o Senado alterou algumas situações. Aí entra o caso do Cabif, também, em 99. O que é isso aí, deputado? Voltar dentro do Uber, também. Do que é? Uber. Aí vem Cabif e 99. São outros aplicativos também. São outros dentro do... É dentro do sistema. Então, lá no Senado, eles modificaram o texto, mas favorecendo mais o Uber ainda. Aí mandaram para a Câmara e na Câmara quiser derrubar. E nós agora estamos em um bloco. O PS agora está em um bloco maior. E eu falei, bom, nesse sentido, eu não vou votar essa matéria. Aí avisei os colegas para não votarem. Na primeira votação. Na primeira votação. Na segunda, aí ajudava melhor o Uber e nós votamos a favor. E na terceira votação, foi para retirar a questão da placa vermelha. Todos foram a favor. E deu tudo certo. O placa vermelha é do TAC. Osmaí, pedindo a licença mais uma vez aqui, quero registrar que nós estamos aí pela rádio 89.5, a rádio Assembleia, a primeira rádio legislativa do país. Existem outras, né? Estamos expandindo, inclusive, nosso sinal para todo o estado de Mato Grosso. Assim como da TV. Eu sou o Nabal Guerreiro. Como eu falei no início da rádio, aí na rádio não tem o caractere. Eu sou o Nabal Guerreiro. Estou junto com Osmaí e Tiago. E estamos falando com o deputado Vitório Gale, do PSC. Pois nós, Osmaí. Deputado, a Câmara também aprovou, medida provisória, que regulamenta o Programa Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado. Crédito a empreendedores de baixa renda. É isso mesmo? Foi. Isso foi muito bom. Vai dar um folgo para o pequeno empresário, né? Para aquilo que está começando agora. Isso vai ser muito bom para gerar empregos e fomentar a economia nossa. Foi muito legal isso. Deputado, ainda na questão dos táxis aí, do transporte, o senhor recentemente, coisa de meses, né? Não tem tanto tempo assim. O senhor chegou e o senhor pegou um ônibus no aeroporto. Aquela viagem lá, o senhor fez... Deixa eu que o senhor explicasse, porque o senhor foi até o CPA, mas o senhor trocou de ônibus no caminho, né? Troquei de ônibus, claro. E as pessoas acharam que o senhor estava dizendo que eu estou fazendo a defesa aqui, porque eu entendi bem o que o senhor tinha colocado. Olha, olha... Porque foi uma coisa muito polêmica, né? É, a pessoa entra na política, ele já vira vidraça, né? É verdade. Então, será que o pessoal não sabe que nem todo ônibus que você pega no aeroporto não vai no CPA? Não vai. Tem que fazer balde ação? Fazer balde ação não tem balde, né? O meu destino final é CPA, mas eu peguei o ônibus, o ônibus que eu peguei ficou ali na Praça Bispo, né? Bispo. E o senhor tomou outro ônibus? E também outro ônibus. O senhor mora... O senhor é da região do CPA? CPA. Entendeu? Foi isso que aconteceu. E as pessoas ficam, né? Pra você ter ideia, um dia eu cheguei, pra você ver como é que a gente é visado nesse sentido. Parece que tudo que a gente faz está certo pra um e errado pra outro. Se você vota sim, os que querem votar não, mete a lenha. Se você votar não, os que querem votar sim, mete a lenha. Então, o que aconteceu? Um dia eu estava chegando de Brasília e estava lá esperando o meu menino pra buscar lá no aeroporto, né? Aí eu estava encostado na parede e tinha um grupo de taxista conversando. Mas tinha cinco. Um conversando pra lá, pra lá e eu fiquei ouvindo, né? E um falou assim, olha, eu faço questão de dois tipos de pessoas não carregar o meu carro. Aí um falou, olha, quem é? É político e pastor. Vixe, Maria. Eu fiquei pensando... Eles foram atendendo o pessoal pra lá, os passageiros pra lá. Eles não viram o senhor aí? Eu sou um político novo ainda, a pessoa me conhece. Mas não viram o senhor? Me viram, mas não sabia quem eu era. Muito menos pastor, imaginário. É, eu sou novo. Pra você ter ideia, eu chego em hotel, faço inscrição, ninguém sabe que sou deputado. Vou num restaurante, vou almoçar, vou a passear num posto. Normal, normal. O pessoal não sabe que sou deputado, porque eu sou novo na carreira política. E aí? Aí, os colegas dele, né? Dos taxistas foram atendendo os passageiros pra lá e pra cá e ele ficou sozinho. Aí ele olhou pra mim e falou assim, moço, o senhor não precisa de um táxi? Aí eu entrei, né? De forma irônica, sorrindo, mas, né? Falei assim, não, moço, até que eu preciso, mas o senhor não me encarrega. Ah, mas por quê? O que é isso? Ele falando, não, porque você acabou de falar pros colegas que político e pastor, o senhor não carrega. E eu sou os dois. Olha, foi sorrisada, né? Ele não sabia, não colocava a cara, né? Aí eu conversando com ele, interagi com ele, coisa e tal, e hoje é meu amigão. Às vezes a pessoa fala também da boca pra fora, às vezes num momento ali de brincadeira. É aquele mau hábito que as pessoas têm. Pegar o geral e tudo num só. Numa vala comum. Então, eu sei que lá na Câmara Federal, do meu lado, não tô sentando perto de um corrupto, de um ladrão. Tudo bem, tá? Eu vou fazer a minha parte. Assim como tem pastor e padre, que são pessoas boas, que pregam bonito, têm uma vida moderada, mas também tem pastor que não tem aquele, não cumpre o seu dever de pastor. Como tem padre também. Inclusive a igreja católica tá pagando milhões de dólares aí pelo mundo afora aí. É questão de pedofilia e coisa e tal. Assim também como tem as igrejas evangélicas, que tem os pastores, que infelizmente acontecem isso. Todo canto tem, né? Os bons e os maus, né? Todo canto tem. Tem repórter bom, repórter mal. Repórter bom que nem vocês, que leva notícia boa pra todo mundo. Mas tem repórter que só pega coisa ruim. Só tem o prazer de divulgar aquilo que não presta. Agora, deputado, voltando à questão do CPA, pra pegar esse gancho aqui, ó. Pedir esse nome de Osmaí. Tranquilo. Ô, deputado, o que o senhor acha do CPA? Já não tá na hora de emancipar o CPA? O que o senhor poderia falar sobre isso? Olha... Eu sei que é uma esfera diferente. Diferente. Tem que passar aqui no Estado, tem que ter uma lei pra criar o município, etc. Mas o senhor não acha que já tá no momento aí... Não, inclusive, nós temos 20... Parece que não me foge a memória. O senhor já suscitou isso aí, já? Tem 23 distritos aqui em Mato Grosso, já tá lá no Congresso, inclusive, a semana que vem vai ter alguma coisa pra puxar aqui de volta, tá? Pra tentar emancipar. E são... Não só o CPA, como o Perno 90, né? Tem situação, tem distrito aí que tem... Pra você ter ideia, nós temos um município aqui no Mato Grosso que é o menor município do Brasil. Tem 800 pessoas lá dentro do município. Araguainha, se não me engano? Araguainha. Então, tem distrito aí que tem 2 mil pessoas, 5 mil pessoas que querem emancipar. Imagina o CPA. O CPA já tem banco, tem correio, hospital. Ah, você tem que fechar o hospital, mas tem... Tem, tem, tem. Tem clínica, tem. Tem, tem lá. Tem UPA. Tem o terminal. Tem terminal. Tem feira livre. Feira livre. Grande supermercado. O que que falta pra ser município? É. E é um comércio, um comércio ali, fere, viram um comércio mutativo, né? Se surgir uma... Agências bancárias. Claro. Se surgir um debate nessa questão de emancipação do CPA, eu tô dentro. Volta a favor. Deputado, nós estamos chegando no final dessa nossa entrevista, mas eu vou fazer uma última pergunta aqui, antes das suas considerações finais e do Narbal ali. falando sobre Congresso Nacional, Câmara, enfim, Brasília, o senhor que vive esse dia a dia, dá pontuação, como o Narbal mesmo tocou, dos parlamentares, né? O senhor não acha que esse ano poderá ser um tanto quanto prejudicado com relação às votações e à pauta? Porque nós teremos Copa do Mundo e eleições. Final de semana, Brasília esvazia, todo um de suas bases. E agora com essas eleições ainda e com a Copa do Mundo de futebol, o senhor não acha que vai ficar prejudicada essa pauta lá na Câmara, não? E tem questão da intervenção também que torna a tocar nela, que tá comprometendo algumas... Claro. Inclusive, nós já estamos... E essa presença dos parlamentares? Os trabalhos da Câmara já estão sendo prejudicados agora. Por quê? Por causa dessa abertura da janela. Nem as comissões foram preparadas neles, já já está funcionando, mas estão aguardando essa janela e alguém ir pra quem? Ajeitar o caminhão, a carga de partido, né? Porque é demais no país, tá entendendo? Pra colocar os devidos parlamentares nas comissões. Então só vai ter comissões no mês de abril. Então, mais um mês sem comissões. E esse ano é atípico, né? É um ano que não vai ter 12 meses, nem pro executivo, nem pro legislativo, por causa das eleições, que era uma questão que eu sou contra isso. Eu até fiz proposta de reforma política para que tivesse uma eleição só, inclusive mudar de 4 pra 5 anos e fazer uma eleição de vereador a presidente. O senhor falou 12. Temos só 10 pela frente, 2 já se passaram. Já foi, pois é. É? É, o ano de 2 já foi. E agora um pulo, o senhor falou que o senhor vai começar a andar lá em abril. Em abril. Aí vai ficar abril, maio, junho, julho, ventre, só 3 meses. A minha Copa do Mundo. Tá entendendo? De trabalho. Então, isso prejudica, sim, o legislativo. Na reforma da política, eu coloquei essa proposta de 4 e pra 5. Tirar os 8 anos de senador e todo mundo 5 anos, para que haja renovação. E também, eu coloquei uma proposta para que, entre os parlamentares também, que não haja reeleição. Um exemplo. Hoje eu estou deputado federal. Se eu quiser continuar como deputado... Vai para o Senado ou para o deputado estadual? Ou para o Senado ou estadual. Porque daí eu vou abrir vaga para você, para você ir lá para a federal, para você ir para a federal, para oxigenar a casa. Tem pessoas, colega nosso lá, que tem 11 mandatos, 44 anos na... Tem, tem sim. Tem um mineiro lá, meu nome dele, quase antigo lá, ó. Eu não me recordo o nome dele. Mas, realmente, está quase 80 anos. Então, eles nem fazem nada, nem vão na tribu de excursar nada. Parece que tem cadeira cativa. Então, isso prejudica, sim, o legislativo. Bom, como o Osmar e o Tiago já tinham anunciado ali, nós estamos na reta final, nos minutos finais do nosso programa. Gostaria de deixar para o senhor, deputado, câmeras e microfones, para que o senhor faça aí as suas considerações finais e toque em algum assunto que, porventura, o senhor julgar importante e que nós não tenhamos tocado... Eu quero ressaltar aqui onde eu coloquei minhas emendas. Está entendendo? Todas as regiões do Estado foram contempladas. Todas as regiões, tá? A região Sul, nós colocamos mais de 4 milhões na região Sul. Na região do Araguaia, tem quase 6 milhões. Só em água boa, nós colocamos lá 1 milhão e meio. O Tampinha assumiu, como suplente meu, assumiu 4 meses no meu gabinete. Nós combinamos lá, porque ele pegou quase 4 mil votos em água boa e nós acordamos e colocamos 1 milhão e meio lá para atender uma demanda dele, porque ele é médico, na questão de saúde. Só lá foi 1 milhão e meio. Na região norte, nós temos quase 8 milhões e na região oeste, nós temos quase 5 milhões. E aqui em Cuiabá, que foi a Baixada Cuiabana, onde tive mais votos, nós estamos chegando a praticamente quase 20 milhões de emendas individuais minhas, só aqui em Cuiabá, Varzagrã. Só Varzagrã está indo 1 milhão para a saúde lá agora. Então, isso é muito importante para que a população saiba que o parlamentar não é só aquele que está lá para representar e está todo dia batendo o ponto, como eu fiz, é dever da gente. Não preciso bater palma para isso, porque eu estou cumprindo meu dever e dever não precisa ser parabenizado. É cumprir ele e pronto. Inclusive, está tendo uma propaganda nas televisões ali, o Brasil que você quer, não é? É isso. O Brasil que eu quero. O Brasil que eu quero. Quero terminar com essa frase. O Brasil que eu quero, e agradecer a todos vocês por esse espaço, o Brasil que eu quero e o Mato Grosso que eu quero é menos direito e mais dever para o cidadão. Com essas palavras, então, nos despedimos aqui de você, meu amigo telespectador. Deputado, obrigado. Foi um prazer. Osmar e Tiago, obrigado pela participação. Um abraço, Arval. Ouvintes da rádio também, nosso grande abraço. E você assiste esse programa às nove da noite, às sete da manhã e à uma hora da tarde. E eu aguardo você num próximo encontro. Até lá. Ouvintes da rádio também, nosso grande abraço.